Hoje eu estou com esse livro maravilhoso, Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza, e ele foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2023, né? E também ele é finalista do Prêmio Oceanos. Nós tivemos um bate-papo com o autor ali num evento promovido pelo Sesc. A gente teve um bate-papo e nós ouvimos ali pessoalmente ele falando sobre o livro. E esse meu livro ele está autografado. Ah, eu amo livro autografado, gente! Esse livro talvez tenha causado um burburinho aí em alguns lugares. Eu li e fiquei completamente apaixonada pela escrita do Ayrton Souza. O que fala esse livro? Fala a história de Manel e Zusa, que são dois garimpeiros da Serra Pelada. A Serra Pelada era um grande lugar, uma grande mina, né? Que foi explorado ali na década de 80. Então muitas pessoas foram pra lá, pra Serra Pelada, em busca do ouro, né? E aí essa busca do ouro, gente, a gente vê muito refletida nesse livro. Pela palavra bamburrar. Era uma palavra que eu não conhecia e eu tive que pesquisar o que é isso. O que é bamburrar? Bamburrar é você enriquecer. Enriquecer muita gente perseguia esse sonho de bamburrar lá em Serra Pelada. O que eles encontraram lá? Só ouro? Não, gente. Encontraram muitas, muitas dificuldades. Imagina aí muitas pessoas. Imagina aí muitas pessoas em um garimpo com este sonho de bamburrar. E o nosso autor aqui, ele se inspirou na sua própria história de vida. O que eu fiquei mais, assim, chocada. Porque quando você começa a ler o livro, você vai tendo contato com a história desses dois naquele ambiente de garimpo. É um ambiente, assim, tão sufocante. E o livro traz essa coisa de até sensações, né? Porque a gente vê as sensações do gosto do melechete, que é a substância que eles usam ali pra depurar o ouro, né? Na boca. Eles o tempo todo cuspindo, tentando tirar aquele gosto de melechete. A toxicação daquele lugar é um lugar insalubre. Imagina um monte de gente vivendo ali, tudo junto, sem o mínimo possível das suas necessidades básicas atendidas, né? Tanto que tinha uma escada que chamava Adeus Mamãe. Por quê? Era uma escada feita ali muito artesanalmente, em que as pessoas subiam e desciam. Então, você não sabia se você ia conseguir chegar ou não, se você ia cair daquela escada. Então, era Adeus Mamãe ali. Muitos aspectos do garimpo que eu não conhecia. E, assim, gente, no livro foi me dando uma agonia tão grande. Eu falei assim, meu Deus, gente, saiam daí. Que lugar mais sufocante. O pai do autor, ele era garimpeiro, né? Só que imagina viver naquele ambiente de garimpo, né? No livro, nós temos o relacionamento do Manel e do Zusa. Um relacionamento amoroso mesmo entre os dois. Agora, imagina, né, gente? Um monte de gente ali naquele garimpo. Você acha que não ia ter um relacionamento? Existia muito a presença também dos cabarés, né? Que eram as casas de... E pra atender aquele grupo de garimpeiros. E nesse garimpo, a gente tem a presença de uma personagem que nunca é muito falado nos garimpos. Que é a presença do Marechal. O Marechal, ele comandava todo aquele garimpo. Então, assim, o dinheiro que eles ganhavam, as pedras que eles, né, descobriam, passava pelas mãos desse Marechal. E ele tinha suas próprias regras e os seus capangas para colocar essas regras em prática ali. Então, era proibido no garimpo você ter qualquer relacionamento homoafetivo. Era proibido, né, um monte de coisas ali. E quem botava as regras era esse Marechal. E esse Marechal, ele foi inspirado em uma personagem real. E uma parte da história do Brasil estar aqui nessa literatura. Gente, a história de vida dele, que ele trouxe pra gente naquele encontro, ficou, assim, marcado muito no meu coração. Muito ali, porque foi muito forte todas as coisas que ele falou. Então, se você tem a oportunidade de ir conhecer, de participar de algum evento que esse escritor estiver, eu recomendo muito que você vá e ouça a experiência de vida do Ayrton. É fantástico. É um livro que reflete a crueza desse evento aqui que aconteceu em Serra Pelada. E ainda hoje, em Serra Pelada, existem garimpeiros com o mesmo sonho e que não saíram de lá até hoje. Até hoje estão em busca de bamburrar. Esse livro é um livro que tem muitas camadas. É impossível da gente falar tudo aqui num vídeo pequeno, de poucos minutos, porque você não vai querer ficar aqui muito tempo, né? Então, pega esse livro, destrincha, vai com calma. Entre os meus favoritos aqui, cinco estrelas. Maravilhoso. Eu recomendo. Muitíssima leitura. E essa capa é tão bonita, tá vendo, ó, gente? Tem um zorinho aqui, ó. E a foto é real dos garimpeiros de Serra Pelada. Leiam. Vocês não vão se arrepender.